Você pra mim é tu, minha terra, meu céu, meu mar, quero te encontrar Quero te amar, você pra mim é tu, minha terra, meu céu, meu mar, te vira, tá tudo Pior do Brasil, véi Pior do Brasil, né? Fama Tá cantando bem, filho, parabéns, cara Quero nos almoçar a sua ficha Você pra mim é morte, minha terra, e a dança? Eu te amo, 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 você é minha pai, faz amor gostoso comigo Sei lá, fala aí do caninho mestre do Fusca, vai Felipe Não tem que ser outro vídeo Não, nesse vídeo Esse vídeo é só pro fama Não, esse aí é pro fama Minha terra, meu Deus Tem até egípcia, a dança egípcia Beleza, Felipe Depois do reboleixo, Felipe Agora que ele tem cara de quem dançar no reboleixo no final de semana Na reboladinha do ano Vai dançar comigo, Felipe O capê tá aparecendo Quer dançar comigo? Não, obrigado Eu sou na sala Não, se o reboleixo comigo você vai adorar Mas o próximo E aí Obrigado.